A luta de Chico Mendes permanece mais atual do que nunca. Essa é a avaliação do seminário sobre o líder seringueiro que defendia a criação de unidades de conservação enquanto ferramenta de preservação ambiental. O respeito pela relação das populações tradicionais com a sua terra também movia sua causa. A antropóloga formada pelo FPR, Maria Legretti, conheceu Chico Mendes em 1981. Dali, nasceu a primeira experiência de alfabetização de adultos na floresta, o que seria o embrião do conceito de reserva extrativista. O primeiro passo tem que ser dado pela própria comunidade. O requisito principal é que aquela comunidade tem que querer, é ela que pede, só com a demanda da comunidade que o governo pode pensar na criação da reserva. É a comunidade que pleiteia a regularização de onde eles vivem como uma unidade de conservação. O seminário contou com a presença do Manuel, que tem décadas de ativismo pela criação de reservas extrativistas. Ele fez questão de enfatizar o papel das unidades de conservação na reforma agrária das comunidades tradicionais. O Brasil tem hoje 99 demarcações registradas. As unidades de conservação têm mostrado hoje, em todos os sentidos, que é o melhor modelo de reforma agrária para a comunidade tradicionais que tem, porque valoriza as pessoas a partir do seu habitat natural. A ocasião também foi o momento do lançamento de uma edição especial da revista Desenvolvimento e Meio Ambiente, inteiramente dedicada à experiência do líder ambientalista. A publicação comemora os 25 anos do Programa de Pós-Graduação em Meio Ambiente e Desenvolvimento. A própria Mari atuou na comissão editorial, uma união da pesquisa com a história de Chico Mendes. E nós conseguimos, em um ano e meio, reunir um número fantástico de pessoas de vários lugares do mundo e nós conseguimos também fazer uma conexão com a Universidade da Flórida junto com a Universidade Federal do Paraná. E isso deu uma troca muito interessante porque nos permitiu universalizar a revista. O exemplo de lá dos anos 80 é sempre presente como uma forma, como uma lição de que é possível sim criar ousadamente e de forma inteligente formas de dar continuidade à nossa existência. A pesquisa está aí dentro. O avanço, a ousadia das formas ou das estruturas, dos temas de pesquisa que a Universidade enseja estão nessa linha.